Ó, mais de 800 vagas de emprego são oferecidas num mutirão que acontece hoje aqui em Goiânia. Vamos conversar ao vivo com a Natália Mendonça pra saber das oportunidades, inclusive pro primeiro emprego, né Natália? Bom dia pra você. Oi Manuela, bom dia pra você, pra quem tá acompanhando a gente. Ótima oportunidade pra quem tá realmente em busca do primeiro emprego, do segundo, do terceiro, enfim, tem muitas vagas. É só aproveitar. Pra ficar bem claro pra quem tá em casa, a gente tá aqui na sede do Sintel, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicação, em Teleatendimento, aqui do estado de Goiás, é onde o pessoal vem pra deixar o currículo, já faz uma pré-entrevista, enfim. Vamos falar pro pessoal como é que vai funcionar? Eu tô aqui com o Fagner Tavares, ele é vice-presidente da União Geral dos Trabalhadores em Goiás. Fagner, a Manu falou lá no estúdio que são 800 vagas, tem vaga pra quê? O que é que essas pessoas fazem? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores. São mais de 800 vagas para o teleatendimento, técnico em telecomunicação, auxiliar técnico em telecomunicação, frentista, vigilante, entre outras vagas para o comércio. Os trabalhadores interessados podem comparecer aqui na sede do Sintel, munido de currículo, documentos pessoais, fazer o cadastro. Uma pré-entrevista já é feita aqui e em seguida são encaminhados para as empresas terminarem de fazer a seleção e ver o perfil desses candidatos e atende os requisitos do cargo que a pessoa irá ocupar. O que é exigido desse candidato? Já vamos falar pra quem tá em casa, por exemplo, aquele adolescente que é o primeiro emprego, menor aprendiz, não é o caso. Tem que ser maior de idade, ter ali um nível escolar, o que já é exigido assim logo de cara? De cara, maior de 18 anos, o segundo grau completo e informática básica, para poder ter condições de concorrer à vaga, principalmente para o teleatendimento. Bom, a gente falou aí dos candidatos, mas as empresas que queiram oferecer vagas de trabalho também podem vir aqui. Como é que funciona no caso das empresas? Isso, as empresas que ainda tiverem vaga, tiverem precisando completar seu quadro de funcionários, ainda podem vir aqui hoje. Hoje a gente vai estar aberto aí até as 18 horas, atendendo os trabalhadores, atendendo as empresas que têm vaga, para a gente tentar garantir aí em Goiânia a geração de emprego e renda para a população. Vamos reforçar que não é, gente, só vir aqui e deixar o currículo não, porque isso às vezes pode ser feito até por e-mail. O importante é o candidato vir, vir preparado ali, se preparar para isso, porque rola essa pré-entrevista, né? O que que acontece nessa pré-entrevista? O que que é discutido ali? É, as empresas analisam o perfil do candidato, a desenvoltura, para ver se está de acordo com aquilo que ela necessita para completar o seu quadro de funcionários. Então é importante o candidato vir de fato preparado, porque já pode sair daqui empregado, começar inclusive amanhã. Olha que coisa boa! A gente já fez muitas reportagens, Manuela, falando que às vezes as empresas são exigentes demais, né? Exigem do candidato ali experiência e às vezes é o primeiro emprego, a pessoa não tem uma experiência. Por isso que já vai acontecer aqui essa pré-entrevista, para quem sabe essas pessoas terem uma oportunidade de começar a trabalhar, como o Fagner falou, quem sabe amanhã, né? Já pensou, Natália? Que coisa boa! A gente saber que as pessoas foram para aí, né? Para conseguir essa oportunidade, já vão sair ali empregadas, já sair trabalhando. Não tem desculpa, como a Natália disse no começo, quem quer, quem realmente está em busca de uma oportunidade, seja o primeiro emprego, o segundo, o terceiro, um a mais para acrescentar aí, né? Na sua renda, enfim, para você trocar de emprego se não está satisfeito, tem a oportunidade. Basta você de fato querer, tá? Porque chegar é só ficar colocando dificuldade, não ter preguiça de trabalhar e nem adianta ir. Natália, obrigada, viu? Agradeço a nossa entrevistada também pela participação ao vivo conosco aqui.